Hoje nós sabemos que a vitamina D é um fator que mexe com muitos genes, um número enorme de genes, são controlados pela vitamina D, então ela atua em inúmeras patologias, ela tem um papel muito grande na prevenção e no tratamento do câncer, na prevenção e no tratamento de doenças cardiovasculares, na prevenção e tratamento de diabetes, tanto tipo 1 como tipo 2, na prevenção e tratamento de doenças autoimunes, então cada vez mais vai se descobrindo coisas a respeito disso. Se você olhar no PubMed, você vai ver que existe 44 mil artigos científicos sobre a vitamina D, se você acha que isso aí não deve atuar nisso, você vai lá atua, ela não deve atuar na microbiota intestinal, você vai lá atua, então é impressionante o que está acontecendo.